Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Separei duas empresas que anunciaram ontem o pagamento de proventos para os seus acionistas. A primeira delas é a Blau Farmacêutica, que vai distribuir 24,9 milhões de reais em juros sobre capital próprio para os seus investidores. As ações da empresa encerraram o pregão de ontem valendo R$ 30,16. A data compra, quem quiser participar, vai ser no próximo dia 7 de abril, a quinta-feira desta semana. O valor bruto que vai ser pago por ação arredondando é de R$ 0,14 e esse pagamento vai acontecer ainda nesse mês de abril, no próximo dia 19. A segunda empresa foi a Brasil Agro. Eles anunciaram a distribuição de R$ 200 milhões em dividendos para os seus acionistas. As ações da Brasil Agro encerraram o pregão de ontem valendo R$ 32,18. A data compra, quem quiser participar, também vai ser no dia 7 de abril, a quinta-feira desta semana. O valor que vai ser pago por ação é de R$ 2,01 e esse pagamento vai acontecer no próximo dia 29 de abril, no finalzinho do mês agora. Lembrando, pessoal, caso você queira participar para ter direito de receber algum desses proventos, você precisa encerrar a Datacom sendo o dono das ações da empresa. Aí você vai receber o valor proporcional à quantidade de ações que você tiver na conta da sua corretora e o mesmo valor que as empresas pagam em dividendos ou juros sobre capital próprio, ele é descontado automaticamente do valor das ações no dia da data X. Para a gente poder finalizar esse vídeo aqui, eu separei uma outra informação que é sobre a Kepler Web. A empresa anunciou uma proposta de desdobramento das suas ações na proporção de 1 para 3. Nos últimos 12 meses, as ações da empresa estão acumulando uma valorização de cerca de 60%. Então, essa proposta vai ser avaliada em Assembleia Geral, que está marcada para acontecer no próximo dia 5 de maio, sendo aprovada o preço das ações, ele é dividido por 3 e a quantidade de ações que o investidor tem é multiplicada por 3. Então, por isso que o investidor não ganha e não perde nada com essa operação. Essa tipo de operação também não altera em nada os fundamentos da empresa. Ele só vai deixar ali as ações um pouco mais acessíveis, não deixa as ações também mais baratas, mas torna mais acessível para um número maior de investidores. E a consequência disso é que acaba aumentando a liquidez dos papéis e pode também atrair uma quantidade maior de acionistas para a empresa. Pessoal, muito obrigado pela atenção até aqui e até o próximo vídeo.